Fazendo um resumo aqui, a situação da chácara, essa parte aqui, já demos uma primeira limpada, onde vai sair a plantação de mandioca e mais algumas coisas, lógico, né? Eu não gosto de plantar apenas uma cultura, sistema de agrofloresta. A construção da casa, do banheiro ali atrás, está parada. Eu fiquei doente um tempo, então ficou um pouco mais lento também, mas de qualquer forma não ia dar para mexer na construção. A verdade é que acabou o dinheiro, estamos esperando entrar mais um pouco para poder fazer uma nova compra e continuar. O mato cresceu bastante, tá? Que agora é praticamente um gramado, né? Mas está bonito ainda. Olha esse lado aqui, o jardim. Só nós que cuidamos, né? Então se ficam uns dias que não dá para mexer em alguma coisa, fica desse jeito. O sítio é assim mesmo. Mas é bonito, né? Olha essas rosas. Tem um outro pezinho aqui que não estava indo, e agora saiu essa rosa aqui. Aí na filmagem parece que ela é meia roxa, mas é rosa, cor de rosa mesmo. E aqui também está meia roxa, aparentemente, talvez para ir, é bem vermelha. É muito bom estar por aqui. Olha, está até a água derrubada aqui, mas o negócio da água. Tiraram do lugar aqui. Ai, está me cansando, meu irmão. Está pensando que eu estou pondo água e comida. Olha, não tem um pingo. Já desceram? Já? Rapidinho. Passaram ontem o dia todo e hoje já deve ser mais ou menos umas três horas da tarde. E ainda estavam fechados. Porque, para a nossa surpresa, uma das nossas cachorrinhas deu cria. Estava marcado a partir de amanhã, mas ela deu cria ontem. Então, pelo previsto, deu cria dois dias antes. Mas estão tudo bem. Deu seis filhotes. Depois eu mostro para vocês. E nós estávamos preocupados aqui, né? Porque o espaço está pequeno. Não consegui fazer o galinheiro maior ainda. Essa cachorrinha também não é nossa. Também estava prenha, teve filhotes. Nem os donos dela acharam. Provavelmente teve no mato. Ela vem aqui atrás de comida. Né, felinha? Mas hoje, infelizmente, não trouxemos. Também não esperávamos que ela vinha essa hora atrás. Oi, felinha. Vem atrás de comida? Veio? É? Agora essa sem-vergonha aqui, pode ser a hora que for, ela está esperando a gente. Já estamos acostumados com ela. Estou aqui com salsinha e coentro. Os que nós plantamos na horta, embaixo, aqui está a salsinha e aqui o coentro. Daquele monte que eu plantei, sobraram esses. Então nós compramos mais, para plantar mais um pouco. Apesar de que o coentro também, as mudras não estão muito bonitas. Mas vamos plantar agora para ver se esses aqui vão melhor. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui o trabalho manual é bem fácil, porque a terra é bem mole aqui. A plantação está feita. Nós estamos aprendendo com o tempo que tem que ser plantado em quantidade. Porque você planta pouquinho, depois ele não rende. Então é melhor a gente ter bastante quantidade. Se sobrar, aproveita também. Ou no caso, está até para vender, não sei, né? Tinha uns aproveitados também e plantado aqui alguns talos de louro. Plantei um aqui, outro nessa outra ponta. E é uma experiência que estamos fazendo. Essas cebolinhas aqui a gente planta direto. Compra na feira ou compra no mercado, né? E aí planta, olha. Ela rebrota. Então aproveita muito bem. Já esses aqui, as mudas, elas são bem contas. A gente paga R$4,00 uma dúzia. Melhor a gente aproveitar e plantar assim em quantidade. Aproveitando que nós estamos aqui bem do lado dessa horta que fizemos. Aqui é brócolis, certo? É a batata doce no centro. Como eu disse, fiz em formato de pirâmide. Por enquanto está dando muito certo. Olha como elas estão bonitas. E na outra, atrás, é onde estão as couves plantadas da mesma forma. Essas sim, dá para ver que estão indo muito bem. E sempre com a batata doce no meio. Agora a gente vai colocar umas cascas de ovos, tá? Fiz um buraquinho aqui, tá vendo? Para ficar só a casca. Porque diz que a gente coloca assim. E as largatas pensam que tem ovos da galinha ainda. E elas têm medo que a galinha come a largata. Então, ela não vem. Então a gente vai colocar. Vamos tentar de tudo, né? Creio que vai dar certo. A gente coloca assim para assustar elas. Para elas não virem estragar a nossa produção. Aqui, assim, vamos para o lado. Aqui. Então, mas é que dê certo. A gente vai tentando. Aqui na horta, dá para o coentro e dessa fio. Aqui nós temos um pouco de jureia. Em cada medida dessa no regador, nós vamos usar uma colher para poder regar. Principalmente usar fácil. Mas eu vou aproveitar e regar tudo hoje com a mulher. Até agora sai do mundo. Olha lá. Bem bem, vela. Essas bikes são muito necessárias. Eu preciso para ir para a chácara, fazer algum passeio. É para uso geral. As peças estão aqui. E a oficina agora vai ser para cá, para a chácara. Vamos colher esses alfaces. Eles não desenvolveram muito. Mas é porque a gente não tinha técnica para plantio. Mas já está na hora. Vamos colher, então. Não desenvolveram muito, mas dá para a gente aproveitar. Vai dar um pezinho de alface, pelo menos esses. Aqui tudo deu pelo menos um pé de alface. Olha aí. Vai dar para aproveitar. Olha aqui esses alfaces. Olha a diferença de fazer direito, né? Como que é. Nunca conseguimos ter uma produção assim. E olha que está aí, junto com os feijões, não é o local apropriado. Ainda só quis aproveitar o espaço, enquanto não crescem os feijões, o milho. Agora eu vou colher uma cebolinha para pôr na comida. Hoje dá um temperinho melhor. E eu não consigo chegar lá. O nosso galo cantando. Esse é o nosso galinho. Eu vou levar só um pouquinho para uso agora mesmo. Agora é minha vez de colher um pé de alface para a salada da janta. Que a gente vai fazer. Não sei se está na hora não, mas ele está muito bonito. Então eu vou colher esse mesmo. Aqui, gente. Esse. Ai! Está com 35 dias hoje. Achei de formiga. Um formigueiro. Eu tive que parar de gravar para socorrer ela, porque é muita formiga. Gostoso. Vamos jogar uma aguinha aqui mesmo. Porque ela não tem que sair. Essa formiga sai. Aqui deixa ficar a gabina. Não tem a forma. Essa aqui não tinha, né? Não, essa não. Essa são aqueles pequenos. Vamos tirar da chapulinha aqui para as chupas querem a comer. E aí? Já vem uma. Olha! De uma salada para jantar. Excelente. Laranja. Bom. Tireta. Agora, essa aqui deixa amadurecer melhor. Já está grande, mas pode ser um pouco mais. Olha, a gente põe aqui. Olha aqui o pezinho de morango. O único que ficou, mas está bonito. Esse é um vídeo apenas de atualização da situação. Já não fizemos muita coisa nesses dias. Eu disse um pouco antes, eu disse um pouco antes aí, nasceram os filhotes, né? Da nossa cachorrinha. Então ficamos alguns dias assim, sem vir direto. A gente veio só para cuidar das nossas pintinhas, das galinhas. Isso, já estão grandes. A gente fala pintinhas, já viraram pet, né? O galinho. É, já está... É o João. A gente tem vindo, mas para isso, a gente dá uma olhada geral. Olha, alguma coisa. Rega se precisar, mas não está precisando. Porque choveu muito, muito, muito. Aqui é natural. Já em vídeos passados, vocês já viram isso. Então, essa atualização. E também eu fiquei doente uns dias. Não tinha condições de mexer na terra. Acho que o corpo tem sentido. Tanto para mim, como para ela. A questão de estresse. O trabalho aqui, ele é gratificante. Mas é penoso um pouco. E se você não tiver com a cabeça legal, que é o nosso caso, a questão de filho doente, como eu já comentei em outros vídeos. Então, a gente acaba sofrendo um pouco. Mas nada disso vai impedir a gente de continuar no nosso sonho aqui. Não, logo, logo. A gente vai colher muito mais coisas e plantar também. Aqui onde estamos, estava montada uma barraca de camping. Estávamos dormindo aqui quando dava. E talvez vocês estranhem, né? Por que montar uma barraca de camping dentro da casa? Fizeram alguns dias muito frios. Ainda não tem os vídeos nas janelas. Tem na janela. Fica muito frio. Está com cortina. As janelas estão colocadas. Mas não tem os vídeos ainda. Nós desmontamos. Não tem condições. Fica muito apertado. Muita bagunça. A gente gosta de coisa mais livre e mais limpa. Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo de atualização. E hoje tem uma saladinha fresquinha. Nossa colheita, né? E depois uma laranjinha para depois... As varanjas. Como vocês viram aí, a nossa horta agora tem dado muito certo. Muito melhor. E aquele espaço que eu mostrei eu vou ampliar mais e mais ainda. E assim que entrar uma graninha, eu continuo na construção da casa aqui. É. Para dar certo. É a gente que faz tudo, né? Sim. Nós dois que fazemos tudo aqui. A gente faz tudo. É muito puxado para nós. Pode acompanhar os vídeos. Devagar e sempre. Chegamos lá. E acompanha a gente nessa saga aí, que aqui é sítio do zero mesmo. É apenas exposição, tá? E a fé no criador. Fé em Deus e força de vontade. É isso mesmo. Vamos chegar lá. A gente chega lá. Estamos chegando, né? Que a gente já está com a casa coberta. Agora é só dar uma rebocada, tampar os buraquinhos. Tem que terminar o banheiro. E temos postado outros assuntos também. Tenho colocado em playlist para quem quiser acompanhar. Porque aqui é um canal eclético. Procuramos falar de vários assuntos. Acompanha a gente aí. Dá uma olhadinha no canal. E fiquem com Deus. Dá um like e se inscreva no nosso canal. Obrigada e fica com Deus. Deus abençoe. Tchau.